Muita gente pediu, então vamos continuar com essa saga. Vem comigo que você já é o mesmo mundo moruto. Partiu o arco. Nós-tati-dakeda é tchubun, decho? Suíton! Mizu shibori! Não se torna a descanso, decho? Só pra você ficar ciente, hoje nós vamos pegar do episódio 227 e vamos até o episódio 255. Você vai saber tudo sobre a guerra entre o Klan Funato contra a Vila da Névoa. Além disso, vou deixar aqui no primeiro comentário o link pra playlist dos resumos. E aí você continua de onde você parou, belezinha? É, meu parceiro, começamos aqui no episódio 227 de Boruto. E nem vale tão a pena você assistir, pra ser sincero. É mais um daqueles episódios onde o Konohamaru acaba sendo humilhado por alguns ninjas aleatórios e é a última missão dele a comando do Team 7. Porque daqui pra diante, a Sarada vai assumir como capitã, já que ela se tornou a nova Shunin do Team 7. Então chegamos ao episódio 228. E como o exame Shunin havia acabado de ser realizado, e muitos ninjas já haviam se tornado Shunins, Naruto, animadaço com tudo isso, empolgado, decide transformar o Kawaki em um gaming. E ele até que queria se tornar um Shinobi. O que ele não queria era fazer amizades com outras pessoas e muito menos depender delas, ainda mais em missões. Mesmo assim, o Naruto não dá a mínima pra isso e coloca o moleque pra fazer várias missões em diferentes times. O problema é que Kawaki falha em todas. No episódio 229, Naruto decide dar a última oportunidade pro Kawaki. Era a sua última chance pra virar um gaming. E nessa sua última missão, ele fez parte do time do Shikagai juntamente com a Chouchou. Eles deveriam cuidar de um garoto chamado Mozuku. Ele, aparentemente, era muito arrogante e assim não dava a mínima para os Shinobos. Principalmente quando ele descobre que o Kawaki ainda estava num processo pra se tornar um gaming. Mas mesmo assim, os rígios e a folha tinham a missão de levar esse garoto até o país dos mares calmos. Durante a missão, o Kawaki começa a se aproximar mais e mais do Mozuku. O problema é que o garoto não avisa que ele estava sendo perseguido e caçado por ninjas perigosos. Kurobané e Jujumaru eram dois chinobos aí de nível ambu que trabalhavam a mão do Sr. Feudal lá no país dos mares calmos. Ou meio em um país que o Mozuku deveria ser levado. Eles queriam exatamente matar esse garoto e pegar a encomenda que ele estava levando. Que era um remédio muito especial que servia pra acabar com a epidemia que estava acontecendo no local. O Sr. Feudal não queria de jeito nenhum que a cura fosse dada à população da sua vila. Ele queria simplesmente monopolizar o remédio e lucrar bastante com essa doença. E por isso que o Mozuku estava sendo caçado por esses dois chinobos. O Kurobané e o Jujumaru. Já no episódio 230, Kawaki tem uma luta muito acirrada contra o Kurobané. É uma luta que vale até a pena que você assista. A luta foi bacana. Kawaki com muito perrengue consegue vencer essa batalha e recuperar o remédio que o Mozuku já havia perdido. No entanto, Kawaki acaba se descuidando, galera. E o Kurobané aproveita essa pequena brecha pra tentar matá-lo. Só que o Mozuku aparece no momento exato e acaba entrando na frente do ataque, levando um golpe fatal e uma cena muito forte. Ele acaba se sacrificando pra salvar a vida do Kawaki. E isso foi ótimo, né? Não a morte do Mozuku, o moleque não merecia ter morrido, coitado. Eu quero dizer que a situação foi ótima pro Kawaki aprender que as missões devem sim ser levadas a sério. Ela pode sim acabar levando a vida de alguém, então é extremamente necessário levar as missões e o mundo ninja muito a sério. E claro que o Kawaki é esse irmão arregaçando o Kurobané. Depois disso, eles conseguem entregar o remédio lá no País dos Maris Calmos. Mesmo que saia o Mozuku, ele realmente acabou morrendo. E Kawaki consegue completar a sua missão, se tornando finalmente um gaming e ficando no time do Boruto Sarodemitsu. Ou seja, ficando no time 7. Chegamos agora no episódio 231 de Boruto. O foco aqui é na Tsubaki. É um episódio muito fraco, onde ela acaba tendo que enfrentar um antigo rival lá do País do Pé. Seu alvo era Sazanka. E, obviamente, no final Tsubaki consegue derrotá-lo. E no episódio 232 dá início ao longo arco da Grande Batalha Naval na Vila da Neva. E esse arco vai até o final desse nosso resumo. Mas antes da gente entrar a fundo nele mesmo, se inscreve nesse canal, cara. Chegamos aqui no resumo Artinoses. Se você não está inscrito ainda, é muita sacanagem, meu parceiro. Os resumos estão aqui para te ajudar a acompanhar o ritmo de Boruto. Porque eu sei que nem todos os episódios são tão legais. E o resumo acaba ajudando você a ficar por dentro de tudo. Então, né cara? Cara, em troca, se inscreve aqui e me ajuda a continuar com esse trabalho, trazendo sempre os melhores resumos para você. Vamos ver aqui, hein? Galera, sinceramente, esse arco da Grande Batalha Naval na Vila da Neva foi muito fraco. Foi um arco longo e, assim, poderia ter sido muito melhor. Eu até gostei da ideia de ser na Vila da Neva. Porque se você viu o meu resumo parte 8, eu falei sobre essas coisas de ir para outras vilas. Eu gosto desse lance, porque aí você vê como funcionam as coisas por lá. Você sai um pouco dessa visão só da Vila da Folha, sabe? Mas, infelizmente, cara, não souberam trabalhar muito bem esse arco. Foi um arco que ficou muito longo. Alguns episódios tiveram animações horríveis. E a história, cara, acabou sendo muito fraca, tirando o peso de algumas cenas que vocês vão ver que poderiam ter sido muito melhores. Mas, mesmo assim, vou tentar deixar esse resumo incrível, tentar deixar os episódios bravos. E vou falar para vocês alguns episódios que valem a pena que vocês assistam. Principalmente episódios de ação, beleza? O time Denki recebe missão de levar algumas marionetes no terra... Quer dizer, algumas marionetes mecânicas lá na Ilha do Tom, no País da Água. No episódio 833, quem vai ao País da Água, a Vila da Névoa, é o Team 7 levando o Dr. Katasuki. A missão deles era levar o Katasuki numa apresentação de uma usina que a Vila da Névoa criou e protegê-lo por lá. Porque havia uma ameaça de que haveria um ataque terrorista. Chegando no evento, Boruto descobre que seu grande amigo Kagura está como guarda de uma prisão onde estão os novos sete espadachins da Névoa. Então, Boruto já arruma logo um jeito de visitar o seu amigo. Enquanto isso, todos os cientistas renomados, os cientistas que estavam presentes no evento, iam de dirigível até a usina criada pela Vila da Névoa em parceria com o País do Raio. A chamada X... X no nome 1. Nome difícil demais. Só que quando o primeiro dirigível decola com as pessoas mais influentes do mundo ninja, ele tem uma pane. Ele foi sabotado pelo clã Funak e acaba caindo, matando todo mundo que embarcou nele. Chegamos no episódio 234. E reparem que daqui pra frente você vai ver como o Shoujuro, cara, é um incompetente como cara. Me desculpa se você for fã dele, mas ele faz cada uma, cara. Olha só, o dirigível começa a pegar fogo e eles estão cercados pelo mar. Porra, o Shoujuro como um cara já deveria ter apagado aquele fogo. Mas aí ele acaba pedindo ajuda a vários Shinobis da Vila da Névoa que também estão ali em presente. E aí sim, todos eles apagam fogo junto. Pô, galera, não tô exagerando não, cara. O mínimo ali pra um Kage da Vila da Névoa, que domina a liberação de Ágora, conseguir apagar o fogo daquele dirigível. Aquilo ali com certeza seria brincadeira de criança pra mim pelo nome. Lá na prisão onde o Boruto já estava, né, que ele foi visitar o Kagura, rola uma invasão. Era o clã Funato indo buscar Araumi. Araumi, ele era o líder do clã Funato. Ele ficava numa cela extremamente especial. Uma cela onde não poderia entrar nenhuma gota d'água. E o seu próprio líquido do corpo ia evaporando, porque dentro da sua cela ficava muito quente. Esse cara não poderia ter nenhum contato com água. Ou então ele poderia causar, cara, um repulhice gigante ali, o cara na casca grossa. Me lembrou até o Mami Neto quando ficou preso naquela prisão lá que não podia entrar metal nenhum. Um dos filmes antigos ali do X-Men. Araumi consegue ser libertado da sua cela. E ele já matou logo a João Guarda roubando todo o líquido do seu corpo. Assim, Araumi recupera suas forças e aí ele vaza dali depois de derrotarem Boruto e Kagura. Pra vocês entenderem um pouco melhor, os Funatos é um clã de piratas que dominam territórios no país da água. E eles querem entrar em guerra contra a Vila da Névoa porque eles querem dominar o mar inteiro naquela região. Kagura junta o Team 7 e também leva o clã de 7 espadachins da Névoa. Abuntan, Arbitibo e Kyoho. Juntos, eles tentam entrar na ilha Dotho, que é onde estão alguns pesquisadores e o time Denki. Eles imaginam que essas pessoas e até o time Denki estão em apuros, porque essa área já foi tomada pelo clã Funatos. No episódio 235, eles chegam à ilha para salvar o time Denki, os pesquisadores e alguns moradores da própria ilha que acabaram virando reféns dos Funatos. O time Denki consegue encontrar o time Denki e eles se asseguram de criar ali um plano para conseguir resgatar os 20 civis que ainda estão na ilha. Enquanto o time Denki vai arrumar um jeito porque eles precisam arrumar um novo navio para todo mundo vazar dali. No fim, eles conseguem realmente salvar todo mundo e ainda conseguem um navio grande o suficiente para todo mundo vazar dali. Nesse momento, uma fortaleza móvel acaba se aproximando deles, então Kagura pede para Boruto, Kawaki e Abuntan irem lá investigar para tentar descobrir alguma coisa. E eles acabam descobrindo um canhão de chakra monstruoso e completamente perigoso. O problema é que os três acabaram sendo vistos, então os inimigos chegariam ali com peso. Só que quem chega antes é o time Kagura. Todos eles já estavam ali tranquilas, prontos para uma batalha. E aí eles tiveram que enfrentar, cara, o tema. Um dos filhos do Araumi, um dos líderes do clã Funato. E essa sim é uma luta que vale a pena você assistir, foi uma luta maneira. No final, a equipe do Kagura consegue destruir aquela fortaleza móvel e todos eles vazam em segurança no navio que eles conseguiram. Só que no episódio 239, o navio dá ruim no meio do mar. Então eles precisam parar na ilha mais próxima para tentar consertá-lo. E nessa hora, Boruto conhece o Ikada. Presta atenção nesse moleque que ele vai ser um personagem chave nesse ato. O Ikada é o aprendiz de um grande construtor de barcos, o Kajiki. E os dois decidem ajudar o time Kagura, né, consertando o navio deles. No episódio 241, Seiren chega na mesma ilha que Boruto está. Seiren é uma das quatro filhas aí do Araumi Funato, a menina era brava. Além disso, falando dos Funatos, eles já estavam se preparando para a grande guerra contra a Vila da Névoa, liderada pelo Shoujurô, o Nizu Kajiki. Seiren foi simplesmente até aí para convocar o Ikada para a guerra iminente contra a Vila da Névoa. Sim, o Ikada era um dos Funatos. Mais especificamente, ele era um dos quatro filhos de Araumi. Os quatro filhos, é, o Ikada, a Seiren, com o Tema, que é um filho adotivo, mas é considerado filho, e o Izari. Esses são os quatro filhos do Araumi, beleza? Falando nos Funatos, a guerra entre eles e a Vila da Névoa já estava perto de começar. No episódio 242, Seiren, cara, ela não perde a viagem e ataca o Boruto, né, ninja da Vila da Folha. Ela taca o Boruto e, enquanto seu parceiro Funamushi, vai para cima do Kagura. Esse é um episódio que vale a pena você assistir, porque foi a emoção do início ao fim. No final do combate, Seiren sai extremamente ferida, galera. O Funamushi fica completamente irritado e jura vingança por ela. Além disso, o Ikada também não gostou nada de ver sua irmã nesse estado. No episódio 243, a Batalha no Mar começa a nordeste da Vila da Folha. No entanto, essa Batalha Marítima era apenas uma distração, porque o exército principal mesmo dos Funatos estava se dirigindo até a Vila pelas montanhas. A equipe do Kagura fica sabendo disso, e então eles vão para um vilarejo muito pequeno, que era a passagem dos Funatos. Então eles esperavam surpreender todos esses piratas para enfrentá-los. E aqui começa o bom e velho ciclo do ódio que o Madara tanto pregar. Porque o Funamushi está boladão, ele quer vingar Seiren, que foi ferida pelo Kagura. Então, no episódio 245, Funamushi consegue matar o Kagura brutalmente, galera. Pode assistir esse episódio, que foi bacana de seguir. Funamushi conseguiu completar sua vingança, mas a partir daí foi a vez do Boruto e dos Espadas X da Névoa. Eles queriam matar o Funamushi para vingarem a morte do Kagura. No episódio 246, Tema, um dos filhos do Araumi, decidi invadir ali com seus homens o navio logo no Mizukage. Seus homens foram totalmente destruídos e Tema acabou sendo completamente humilhado pelo Shoujuru. Esse episódio, cara, vale muito a pena que você assista, foi muito bacana a outra entre os dois. E aqui sim, vale um ponto para o Mizukage. Feitou ali o Tema sozinho, tranquilão, humilhou ele na porrada, ponto positivo, mas foi a única coisa que ele fez. De resto, foi ficar sentado na cadeira dele, esperando toda a treta acontecer. Agora, a verdade seja dito, lixo mesmo são essas flechas de água. Para que elas servem? Quem morar primeiro, o navio do inimigo ganha? Porra, nada a ver, né, galera? Represor de 248, Boruto e a sua equipe voltam a combater e os Funatos me embuscam, né? Daquela vingança contra o Funamushi. Eles querem vingar a morte do Kagura. Agora, uma coisa que me incomodava muito, galera, nesses combates, era de, porra, a Buntan, ela não usa as espadas Kiba, galera. Essa espada, cara, consegue controlar relâmpago e a menina não faz nada com ela. A Buntan é filha do grande Raiga Kurozuki, também foi um usuário das espadas Kiba. E olha só o que esse cara conseguiu fazer com o time do Neji, cara, no passado. E infelizmente, ela não usa nada. Na busca por vingar a morte do Kagura, o time Boruto acaba perdendo também a Relítido. Ela acaba morrendo ao usuário da espada no Ibari. E logo quando ela estava quase formando um par com o Metal League. No final, eles conseguem vingar o Kagura e agora também a Revitido, matando o Funamushi. Quem mata ele é a própria Buntan, no entanto, o ciclo do ódio continua. Porque no episódio 249, nós vemos o Kobuna. Ele é filho do Funamushi e quer matar o Boruto pra poder vingar o seu pai. Além disso, a Seiren acabou mesmo morrendo devido aos seus ferimentos na batalha. Então, cara, isso acaba fazendo com o Kauaki, o Kauaki, o Ikada, decida voltar para o campo de batalha. Decida ajudar os Funatos pra amassar a vida da Neva que ele quer vingar a sua irmã. Boruto investigando um dos Funatos, acaba descobrindo sobre a decisão do Ikada. E decide ir até o palco da guerra pra tentar acabar de uma vez por todas com esse ciclo do ódio. Nesse mesmo instante, Izari está indo até o navio do Mizukai, está indo até o navio do Shoujuro. Só que não é pra batalhar igual tempo. Ele já quer negociar a paz, ele não quer mais batalhar. Isso ocorre lá no episódio 251. No entanto, antes que a paz pudesse ser acordada ali, pudesse prevalecer, Izari acaba sendo morto pela sua própria arma, pelo seu Arpão Merlin, que perfura o seu corpo de um jeito fatal. Araumi, seu pai, já havia preparado para que o Arpão pudesse matar o Izari, caso ele não quisesse mais guerrear. No episódio 254, o time 7 chega ao navio dos Funatos. Mais especificamente, o navio onde está o Ikada. E o Boruto tenta aplicar ali aquele discurso no Jutsu. Só que ele não é tão bom igual o seu pai, não funciona. Então, ele acaba decidindo ser o pilar para a paz. Ele quer suportar todo o ódio e, assim, os Funatos acabam enchendo a cara do Boruto de porrada. E o engraçado é que o Boruto toma porrada de tudo que é lado, mas não sai com sangue sequer. Beleza, deixa isso de lado. Para finalizar, o Boruto ainda salta do navio, né? Ele dá a sua vida. E o Ikada percebe isso, que realmente ele se arrependeu do que fez. Ele deu a sua vida para acabar com a guerra. Então, o Ikada vai lá e salva o Boruto. Vale dizer que a habilidade do Ikada é de controlar os margens. Por isso que ele consegue salvar o Boruto tranquilamente. Além disso, ele também interrompe a guerra de uma vez. E enquanto essa 30 toda está rolando, o Kawaki está lá devagarzinho entrando, né? Se infiltrando nas instalações do clã Funato. Ele ataca de surpresa o Arau-Niki com apenas um golpe. Ele derrota o cara. Sim, cara. O mesmo Arau-Niki ficou preso lá naquela cela extremamente feita para ele. Sob medida que ele era perigoso e tal. O próprio Arami falou isso. O cara conseguiu ser pior que o Mizukai. No final, Dema, Seiren e Isari acabaram morrendo. No episódio 255, nós vemos que Arau-Niki voltou para sua prisão. E o Ikada foi absolvido de tudo. Afinal, o moleque realmente se redimiu e acabou com a guerra, né? Então, ele voltou a ser um construtor de barco. E, logicamente, voltou a aprender muito com o seu sensei, Kajiki. E assim, a gente termina esse gigantesco arco da grande Batalha Naval da Vila da Négua. Termina também o nosso resumo, que deu trabalho pra caramba, hein? E por isso, eu acho que eu mereço o seu like, né, amigo? Muito obrigado pra você que chegou até aqui, cara. Você é fera demais. Espero que você tenha gostado. E sem mais, meu nome é Rafael Peixoto. E esse é o Nerd na Net. E aí